Olá, patroquilo! Eu sou o Static e sejam muito felizes no vídeo. Boa, rapaziada! Dessa vez eu tô aqui pra trazer mais um episódio de Arba Ajudou aqui no canal. Certo, essa série que vocês tanto gostam, não se querem deixar o seu like, se inscrever no canal que é muito importante. Comentar algo aí embaixo, passa no meu Instagram pra gente bater em mil seguidores o mais rápido possível. Não se esquece, tá? Passa lá, me segue lá que é muito importante. E passa aqui no card também que tem outros vídeos e outras séries aí pra vocês assistirem que é muito, muito top, tá? É o seguinte, rapaziada, eu tô aqui no lugar de armas aqui, mano. Como vocês podem ver, eu tô aqui no lugar de armas. Porque é o seguinte, eu tô precisando muito de dinheiro, tá ligado, rapaziada? Vocês lembram que no último vídeo eu acabei pegando um pack, né? E tive que pagar mil dólares pra Alexei me entregar um pack de iron, né? E eu tô com o mesmo dinheiro do último episódio porque eu fiz uma venda pro Johnny, né? Fiz uma venda pro Johnny de comida que foi mil dólares, mil dólares. Eu consegui comprar mil dólares, tá ligado? Mas de qualquer forma eu preciso de dinheiro, mano. Não consigo comprar carro, não consigo comprar arma, não consigo comprar... Esse dinheiro aqui não tá ajudando. Então, eu fiz o seguinte, perguntei pro Cole a localização dele, tá ligado? Eu perguntei pra ele aonde que ele tava, qual a localização dele. Porque eu vou pedir um empréstimo, mano. É o jeito, é o único jeito de eu conseguir aqui, mano, comprar minhas coisas e tudo mais. Então, eu vou ver lá, vou ver com ele. Ele tá aqui, ó, do lado, aqui, do lado, aqui, ó. Quer ver? É só virar aqui, ó. Que eu acho que a gente já chega ali. Então, meio que eu vou ter que pedir um empréstimo de qualquer forma, né? Deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui mesmo. Vou ter que pedir um empréstimo porque assim não tá dando, né? Eu não posso ficar sem dinheiro. Se eu ficar sem dinheiro, vai ser pior pra mim, tá ligado? Então, eu realmente não posso ficar muito sem dinheiro, véi. Não dá pra ficar sem dinheiro porque já fazem quase 10 episódios da série. Eu ainda não consegui nada, né? De comprar um carro, de conseguir, tipo, comprar meus bagulhos, tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir um empréstimo de qualquer forma, tá ligado? Tô chegando aqui. Eita, pega! Tem gente pra uma desgraça ali, meu parceiro. Tem gente pra uma desgraça ali, véi. Deixa eu chegar aqui, vou abrir aqui o negócio. Olá! Olá! Oxi, como eu ousa abrir a porta assim, menino? Tem que esperar eu abrir. Oxi! Não, 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 não. Não, 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 não. Abre a porta, hein, velho. É, tá, pode entrar. Entrei, tá me escutando, alô? Alô, tô escutando, tô escutando. Oi, Static, se eu oubo algumas armas, só pra saber. É, Static, deixa eu perguntar se eu oubo alguma arma minha. Arma? Não, ué. Eu tô aqui, eu sou cara isso aqui, ó. É, porque eu comprei isso. Deixa eu ver se a dele dropa aqui pra mim. Seis armas minhas, e custa o material. E Alex, não vem me cobrar mais dois mil, não, porque eu vou pedir mais material pra você. Ah, já ainda comigo não, parceiro. O preço da minha entrega já é um. Não, mas por que que... Ô, Johnny, eu acho que... Ô, Johnny, sinceramente, eu acho que foi o Gabriel, hein. É o único que não tá aqui entre a gente. Mas o Gabriel, o Gabriel, ele é policial. Ele preza pela bondade e pela ordem, entendeu? Oxi. Ô, se bem, gente, que eu fui bem burro, eu deveria ter contratado alguém pra roubar os itens dele pra eu fazer mais transporte, né? Eu nunca parei pra pensar nisso. Vou fazer agora. Que isso, Alex? Tô brincando, tô brincando. Calma, é brincadeira. Tá, ô, Johnny. Você vai deixar ele ficar aqui? Ele veio acusar a gente, ameaçou a gente de tiro? Não, ele perguntou. Ele perguntou, ele não acusou a gente, não. Gente, me desculpa, mas eu tô muito desconfiado. Porque ele tá assim tão na defensiva, galera. Não tô na defensiva. Ah, eu vou descobrir. É porque se aponta uma arma... Não, ô, Johnny, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um combinado. Se a gente souber de alguma coisa, a gente vai lá e conversar com você, fechou? Mas eu vou descobrir. E se eu descobri o ladrão, tá ferrado. Ó, ladrão, tem uma chave, não tem medo de usar, hein? Que isso. Ela é perigosa. Tá, vou abrir a porta aqui pro Johnny. É, tá dizendo. Eu preciso agora conversar com o Static e comigo também. E comigo também. Exatamente. Ó, Tio. Fechei. Foi que deixa de ser enxerido. Vai. Obrigado, obrigado. Muito obrigado aí pela informação. Tá, qualquer coisa a gente fala com você, hein? Ah, é... Se eu descobrir, né... Ô, Alex, você devolve minha chave. Ele pegou a chave do tchão. Eita, pega! Johnny, para. Ó. Ele veio roubar meu negócio, coach. Então tirem-o nele pelo menos, né? Vai. Ele também chegou ao exorcista. Vai embora, menino! Vai embora, sai daqui não. Mete o pé. Ele me atropelou. Não mente. Eu tô mal. Eu caí aqui, ele me atropelou. O Zex, o Zex, quanto que é mesmo? Ó, agora tá 500 dólares. Agora ele tá... Não, calma, 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 calma. Vamos conversar direitinho. Vamos lá, vocês estão fazendo muito algazar. Deixa eu entender rapidinho, o Zex. Foi você que roubou as armas dele? Então, é isso que eu ia perguntar. Zex, ele falou... Ele falou que sumiram seis armas. Você nos apresentou hoje seis armas. Vixi... Não, eu tenho cinco. Eu tenho cinco. Ah, é cinco? Uma você deve ter ficado pra você, ué. Não, eu não ficaria, não. Ó, só porque ele me acusou, agora eu tô com raiva, velho. Não quero mais que vocês compre com ele, não. Eu tô vendendo cinco armas aqui por 500 dólares. Tem Scar? Não há cinco, cada uma. Scar, não. Essa aí, essa aí que você pegou antes. Essa aí que você pegou antes. Essa AK aí tá quanto? A 500 também? Essa AK aí tá quanto? A outra, a outra. 500 dólares, qualquer uma. Eu compro essa AK por 500. Essa aí, essa aí, essa aí, essa aí, ó. Essa aí que tá na sua mão. Eu quero aquela outra lá, AK. Tá, eu vou pegar ali os quentão. Essa aí é minha, então. Essa aí é minha. Toma aqui, a gira tá na mão já. Deixa eu ver outra aí. Ó, agora eu vou mostrar as outras. Ó, qual? Deixa eu ver as outras. Nino, eu vou lá na... Essa aí, essa aí, essa aí, essa aí. Vou lá na delegacia ver o negócio com o Kev. É, toma aí. Tá certo, eu tô certo. Aí, ó, quentão aí, toma aí. Toma aí a tua arma. Você não tem cartucho, não? Eu quero a outra, eu quero a outra. Hum, não, não, não. Calma aí, calma aí. Essa é qual dessas três? Essa aí, essa aí, ó. Tá recarregada, ó, louco. Isso, essa mesmo. AK-47, boa escura. Cadê? Sobrou qual, sobrou qual, Zex? Ah, sobrou, tem essas duas agora. Cadê a minha? Dá a minha aí, dá a minha aí. Ah, não, 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 eu tenho muita já, eu tenho muita já. Então, gente, eu vou lá fazer aquele negócio lá. Mas é quinhentos dólares, depois você vai comprar outra com o Johnny e vai ser caro. Não, mas eu já tenho cinco. Toma aí, Zex. Sete cento, seto cento. É, de qualquer forma, a gente vai ter que comprar bala com o Johnny, né? De qualquer forma. É, então, a bala é com o Johnny, do mesmo jeito. Ó, eu só espero, eu só espero, não tá fazendo parte aí de negócio errado de contra a mão. Eu também não, eu não, eu só comprei. Ele me acusou de ter roubado lá e agora eu tô fazendo isso. Não, é qualquer coisa, o Zex caiu errado. Pera aí, gente, ó, só pra saber, então, você não roubou? Não, agora só sobrou uma arma. Se ele falou, eu vou acreditar, se ele falou, eu vou acreditar. Não vou desativizar do cara, não. Tá bom, agora você vai fazer o quê? Que eu preciso conversar um negócio sério aqui com Alex. Eita, perdi. Eu preciso de uma água pra sair daqui. Calma. Senão eu vou morrer. Nossa senhora! Alguém tem uma água purificada pra me emprestar? Uma? Não, tem uma não. Toma aí. Toma. Tá, pergou duas, tá ligado. Além do mais, eu acho que não quer como se esse doeu não, mano. Eu tava aqui construindo outro negócio, demorou pra caramba. É, é verdade, é verdade, eu tava construindo. Mas, ó, vamos lá, eu preciso agora conversar um negócio aqui com Alex aí no particular. Alex aí, vem aqui. Vem cá, co. Oxi, eu! Calma, você, já eu converso contigo que você é um abraço, um abraço, um abraço. Tá, Alex aí, puxa a gente aí no particular aí, puxa a gente no particular. Achei zoado, achei zoado. Puxa a gente aí no particular. Nossa, achei bem zoado. Cola, cola aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Calma, tô indo. Vai, Zulio, vai bater você? Fica aí fora. Não! Tudo menos a minha morte. Tamo no particular? Calma. É, eu acho que agora eles estão no particular. Eu vou ter que esperar aqui, rapaziada. De qualquer forma, eu vou ter que esperar eles... Eles... Mano, o que será que tem aqui embaixo? O que será que tem aqui embaixo? Hã? O que será? Não, é... Eu vou ter que esperar eles aqui conversarem. Depois que eles conversarem, eu volto com vocês. Pera aí. Quero ver o que ele quer comigo, né? Fale, co. Fale, vai. Não, fale nada. É você que quer falar comigo. Então, eu quero... Tô precisando de um empréstimo, co. Tá na hora já. Ah! Mais um aí pro empréstimo. É porque... Pô, esse tempo todo vendendo comida aí, eu não consigo comprar meu carro ainda, entendeu? Eu quero comprar algumas coisas e eu tô sem dinheiro, entendeu? Tá, vamos aos termos, né? Você tá ligado? Tudo que dá um valor e tal, você tem que pagar alguma coisa, né? E aí, como eu sei que a galera aqui tá toda ferrada em questão de dinheiro, o que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo? Eu faço o esquema assim, eu dou dinheiro pra pessoa e ela me paga em favor. Então, um favor que eu pedir pra você depois, você vai ter que fazer pra mim, tá ligado? Ah, então, tipo, você vai me dar um empréstimo e eu vou ficar devendo um favor pra você, isso. Exatamente. Sacou como é que funciona? Ah, saquei. Mas o empréstimo, tipo, você dá quanto, mais ou menos? 15 mil dólares. 15 mil dólares? É o teto até então. Depois eu posso pensar em pagar, sei lá, derrp de 20, eu não sei. Mas, por enquanto, eu só tô dando 15 mil dólares, porque também, né, é muito dinheiro, 15 mil dólares. Não, sim, 15 mil dólares é bastante dinheiro. Então, você vai vir aqui comigo, eu vou te emprestar. Então, você concorda com os termos? Concordo, concordo. E independente de que favor que seja. Por exemplo, os meninos estão pagando um favor, eles são criando o meu bunker aqui, entendeu? Ah, aquele negócio ali embaixo é um bunker, então. Eu falei demais. Não interessa. Entendeu? Entendeu? Ah, entendi, 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 entendi. Então, vem aqui comigo. Sai e fecha a porta aí. Vem pra cá rapidão, porque os zumbis... Oh, eu vou dar um tiro no Alexei, velho. Ele largou o negócio aqui aberto. Deixou aberto e vazou, fi. Cadê? Onde fica aqui? Cuidado com o clipe aí. É lá na frente. Vem aqui, vem aqui comigo. Ah, tá. É lá na frente. Bora, bora, bora. Tá dentro do Mender Chesh, né? Que eu não sou burro, né, o Static? É, não sei, né? Vai saber. Então tá, mas tá, me conta aí. Pra que você quer esse dinheiro aí? Eu não tô entendendo você. Não, como eu disse, eu tô precisando comprar carro. Eu não tenho nada pra me locomover. Eu tenho que andar na pé e é horrível, entendeu? Aí, outra coisa. Eu tô precisando de dinheiro pra comprar bala de arma também. Não tenho, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu quero, tipo, dinheiro pra comprar minhas coisas, entendeu? Saquei, saquei. Fica mais seguro e tudo. Entende? Tá, só deixa eu ver aqui. Vou abrir minha carteira aqui. Eu só preciso ver quanto que é que, na verdade, eu vou gastar. 11 mil. Vou ter que pegar mais aqui. Então tá, né, Static? Já que você tá dizendo aí que é só isso mesmo que você pretende, aí então tá susto, tá de boa, né? 14 e aí... É só isso mesmo. Não tem nada de... Tá, 2 packs e 22. Vou pegar aqui, deixar tudo no naipe. 2 packs e 22. Cadê tu? Tô aqui embaixo. Só descer. Tá, vê se não tem zumbi por aí, viu? Que negócio é treta aqui. Não, aqui tá suave. Então tá, então ó. Isso, isso e isso. Dá 15 mil dólares. Pode contar aí certinho, se você quiser, né? E aí, você vem aí, você se vira. Tá, já deu certinho aqui. Deu certinho? Coloquei na carteira e já foi. Então, agora você me deve um favor. Você sabe, né? Tá, fechou. Então, a hora que você precisar do favor, só me dá um alô que aí eu faço. Entendeu? Tá certo. Fechado, então. Fechado? Valeu aí, copo, pelo empréstimo. Até a próxima. Mais tarde nós se vê, ou sei lá, quando você for me pedir o empréstimo. É nóis. Tá certo. Tá certo. Falou. Falou, falou, falou. Tá, agora sim. Finalmente, peguei o empréstimo. Vou ficar devendo... Ah, pigo. Olha o barulho, mano. Olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho. É aqui do lado, véi. Então, agora que peguei o empréstimo, tô com 19 mil dólares. Vai dar pra mim comprar o meu carro tranquilamente. Vou conseguir comprar as balas das minhas armas tranquilamente também, tá ligado? Já vou ver se o Cyrus tá no servidor. O Cyrus tá no servidor. Tá. O Cyrus tá por aí. Cyrus tá por aí. Vamos ver se o Cyrus tá por aí. Bom, vou pegar esse dinheiro. Vou economizar, né? Porque de qualquer forma, dinheiro... Dinheiro, dinheiro, né? Então, de qualquer forma é dinheiro. Então, vou tentar economizar o máximo desse dinheiro aqui. Não fechou o negócio aqui, não? Aí, fechou agora. Tá. De qualquer forma é dinheiro, tá ligado? Então, vou tentar economizar o máximo de dinheiro possível. Independente do que for, o máximo de dinheiro possível. Vou tentar economizar. Porque, mano, de qualquer forma, ficar gastando todo o dinheiro não ajuda, né? Eu acho que só no carro, mano. Vai uns 6 mil. Aí, vai sobrar mais ou menos uns 11 mil. Não, 12 mil mais ou menos pra mim gastar. Aí, eu quero comprar os cartuchos de bala das minhas armas aqui. Pra ficar mais suave. E também sobra... Acho que vai sobrar uns 10 mil ou 9 mil aí. E daí, eu fico mais suave, tá ligado? Fico tranquilão. Com o dinheiro guardado. O problema é esse favor, tá ligado? O Cole falou que independente do favor, tem o que fazer. Então, é o problema, né? Eu acho que esse é o único problema, tá ligado? Que é o negócio do... Do favor, mano. Do favor. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter que fazer, né? Os X e o Noah tão fazendo o bunker lá. Pelo que o Cole falou, né? Tão fazendo o tal do bunker, né? Quero só ver, mano. Quero ver cadê o Cyrus, véi. Quero ver cadê o Cyrus. Será que o Cyrus... Ah, o Cyrus saiu. O Cyrus saiu. Eu achei que ele tava... Ó, cadê o Johnny? Tá ali? Oxi, mano. Por que que tá aqui o negócio? Ah! Oxi! Ah, eu acho que eles tão lá embaixo, né? Acho que eu vou colar ali. Calma. Vou colar ali embaixo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eles tão aqui. Eles tão aqui. Eles tão aqui. Disse eu sei. Calma. Vou colar aqui. Vou já aproveitar e comprar os cartuchos das minhas balas aqui. Que eu preciso. Opa! Vou entrar lá na calcura. Espera aí, rapaziada. Então, eu cheguei aqui. Ah, rapaziada. Tão aqui? Oi. Salve. Vocês tão conversando aí? É, eu tava fazendo compras. Então, eu sempre deixo isso aqui fechado, tá ligado? E ninguém sabia disso. Então, eu só entrava aqui, quebrava. E aqui ficava as armas, tá ligado? E aí, você voltou. Não tinha mais nada. Não tinha mais as armas. Mas os materiais, ninguém roubou. Isso é o bom. Roubou só as armas que tinha aqui, então? É, só roubaram as armas. Mano, isso estranho. Você tem que dar uma olhada depois. Isso daí, viu? Eu tinha pedido os inscritos pra dar uma olhada. Por que você não contrata aquele cara lá? Um assassino de aluguel? Não, porque eu não sei quem é. Como é que eu vou contratar alguém se eu nem sei quem roubou, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Eu contratei o Gabriel pra ele dar uma olhada. Mas você sabe que tipo de arma que tava ali? Que tinha ali? Nossa, tinha K-47, Scar, tinha... Nossa, tinha muita arma boa. Era as armas que eu ia vender com preço salgadinho, entendeu? Brincadeira, hein? Perdeu tudo. Agora vai ter que fazer tudo pra pegar o dinheiro de volta. Porque senão vai ser uma perca grande. Então. Mas aí dá pra recuperar, tá ligado? Tudo bem, tudo bem. Não foi uma perca tão grande assim, sabe? Faz o seguinte, ó Johnny. Agora que você perdeu as tuas armas, você vai estar precisando de um transporte, de uma coisa rápida. Não, ainda tem material ali, Alex. Mas não é bom você se precaver pra não precisar depois? Eu acho que é inteligente assim, entendeu? Você pedir mais coisa pra me transportar, né? Eu, se eu fosse, viesse no teu lugar assim, eu pediria, no caso, né? Tipo, tá ligado? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Nunca se sabe. Vai que amanhã você faz uma grande venda. Aí você precisa de muitos... Não, eu vim aqui exatamente pra comprar bala, entendeu? É, o Alex aí também. Alex aí, toma aqui essa e tem aí três pentes, porque uma você já tava na arma aí, ó. Mas não tinha tanto, não. Tinha 23 só. É, então. Mas uma já tá na arma e uma tava na arma e tirou. Ah, não, não, tudo bem, tudo bem. Tá ligado? Então a arma já tá carregada aí pro C? Tá, 32. Tá, 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 tá. Agora falta da outra, ó. Da K. É, tô pegando aqui agora. Então, vai dar o quê? 600 dólares ali no total? Ah, é, 600 dólares. 150 a cada, né? Você pegou três de cada, é. Toma aí. Teu cálculo tá meio errado, mas eu vou seguir o que você falou. Tá errado, velho. É três, seu imbecil! Não é 150 a cada uma. Ah, é verdade. Caramba, velho. Sua sorte que eu sou honesto, senão eu poderia ter passado a perna. É verdade. Cara, eu buguei. Eu buguei, velho. Eu comprei seis cartuchos, Tati, aí ele falou que cada um é 150. Aí ele falou o total dá 600. Eu falei, tá bagunado. Tá bom. Será que ele passou o preço que isso é o primeiro lugar? Devia ter mandado 600. Imagina esse caso, né? Tem que voltar pra escola. Vai, vai, vê. Quanto que deu tudo aí. Tô estressado, tô estressado. Me deixa em paz. Mas cadê o cartucho da K? Você não me deu até agora. Ah, mano, eu vou fazer. Tô pegando os cartuchos. Você tá fazendo os cartuchos, é isso? Tem que fazer o cartucho e colocar a munição dentro, hein? Toma aqui, vai ficar faltando 300 dólares. Toma aqui, ó. Aí vai dar certinho. Aí, ó. Pronto. Não deu mais nada. Pegue o seu dinheiro. Você não tá conseguindo fazer o cartucho da K, não? Não, não. Foi calma, calma, calma. Esse é o brander de ervas, Tati. Tá vendo, né? Oh, é... Tá vendo, né? Sei. É. É... Dá 900 aí, viu? É, mãe, eu te dei 300 dólares aí já, ó. Já, já, já. Vou completar. Pegue aqui agora. Dropa aí, dropa aí o resto. Ah... Tá, agora eu tenho que colocar isso aqui, aqui. Nossa... Oh, na moral, não tá com compensação, não. Não tá gastando muita munição nessa parte, viu? Vai fazer o que a vida. Ah, muito recurso, velho. Muito recurso que caixa. Você precisa dar uma melhorada nisso daí, então, Tion. Você tá com compensação, né? Eu acho que ele precisa chamar mais o Alexei. Vou pegar os recursos. Eu também acho, né? Isso acho. Mas quem sou eu pra... Vou colocar o que eu disse. Eu acho que deve ser isso, né? Tá precisando de material. A única forma é pedir um pro Alexei. Eu também acho mesmo. Acontece. Deixa eu guardar os índices aqui, né? Olha, teus índices tão quase acabando, Johnny. Isso vai precisar demais logo, logo. Nossa, eu não vejo. O que eu mais usei é o quê? O Gunmetal, né? O que mais? Eu pensei que você tinha pegado alguma coisa e ia falar... O quê? O que é que você tá fazendo? Olha, tá vendo como é que eu sou justo? Eu poderia ter te roubado 300 dólares. Você falou que era 600. Aproveita, pega esses 900 que ele te pagou e já paga ele pra você não transporar. É, pode buscar mais. Isso aí eu já não posso fazer. Tá, são três, né, Alexei? É, três cartuchos da K. Tá, uma já tinha 23 aqui. Agora é só eu colocar o resto aqui. Aí vai dar três certinho. Aí vou ficar um bom tempo se comprar cartucho com você, viu? Porque eu não tô gastando tanto assim. Não, é um bom tempo aí. Não sei, né, vai que, né, eu fico preso aí no apocalipse, no meio de ar. Por isso tem que usar arma aí, né, vai tudo demorar. Vai, já fez? Já, já. Uma já tá na arma já, viu? Aí vai ficar faltando duas e é a que tava nela antes, né? Ó, é, aqui, aqui, é a que tava antes e é aqui, pronto. Estádio, qual é a que você quer? Então, eu preciso de quatro armas, pra quatro armas. É isso, eu vou lá, gente. Obrigado aí por tudo. Vai lá, vai lá, vai lá. Obrigada. Vou lá, que nem que eu vou fazer ainda. Quatro armas aí, estádio? Isso, eu preciso, ó, da Desert, eu preciso da Glock, da AK-47 e daquela escaragá que você tinha a minha... Que eu comprei com você, entendeu? Traz as armas aí. Toma aí, ó. Quatro armas? Você comprou quatro armas? Não, eu ganhei duas, eu achei três, entendeu? E comprei uma com você. Legal. Cadê o resto? Aqui, ó, calma. Tô droppando. Ah, você abre uma missão pra todas? Boa, rapaziada. Voltei aqui, mano. É o seguinte, eu consegui comprar os negócios lá do Johnny. Eu só não gravei a parte dele me entregando os negócios. Que lá embaixo, lá no negócio do Johnny, lá laga tudo, meu Minecraft, eu não sei porquê. E também eu tive que fazer, esquentar a água, tive que passar... Ó, mano, olha a trajetória. Eu comprei, tive que passar na fazenda pra esquentar, pegar a água e esquentar. Aí depois, eu tive que andar um monte até chegar aqui na oficina do Sairos, porque dessa vez eu vou pagar meu carro aqui já, né, nesse episódio. E boa, entendeu? E boa. E só vamos, mano. Deixa eu ver se o Sairos já tá aqui. Sairos. Tá aí, meu parceiro? Tá. Sairos, Sairos. Sairos. Opa. Opa. Gucal, Gucal. Gucal? Como? Gucal? Tá. Vou entrar na calcônia. Vamos ver o que ele tem aqui. Sairos! Oi! Oi! T-Sairos, tava procurando você aqui faz um tempo, tá? Por quê? Você tava procurando... Fiz alguma coisa de errado? Não, não, não. É porque agora eu tô com dinheiro e preciso comprar o meu carrinho, entendeu? Eu quero comprar meu... Você quer um carro, então? Automóvel. Meu automóvel. Ah, você quer um... Então, eu quero saber que tipo de coisa que tem. Tem como eu ver aqui em algum lugar aqui? Qual o carro que tem? Não, tem como você ver aqui, ó. Escolhe o veículo que você quer e eu faço, meu querido. Hum... Você tem como fechar ali, por favor? Oxi, mas você que abriu? Tá certo ali. Mas você que entrou, né? Ah, tá bom, né? Tá vendo a parte aqui. Tá bom, né? Tá. Fala aí, fala aí. Então, tô vendo aqui um... É porque eu tô precisando de um carro faz tempo, entendeu? Faz 10 episódios, ó. Tô sem carro. Tá na hora. Tá sem carro. É, tô sem carro. Meu Deus, aí isso é o problema, hein? Tô zeradão, tô zeradão. Tô zeradão. Tô zeradão, tá vendo? Eu preciso tampar aqui. E eu vou vir aqui, ó. Eu preciso pegar... Aham. Deixa eu ver. Meu Deus, eu tô com um problema aqui, meu Deus. O que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo? Ah, não, não. Tá no meu inventário, mano. Tá. É porque eu tô muito... Tô muito acelerado, fi. Preciso entregar um... Uma entrega urgente. Mas eu preciso ir ali também. Você quer ir comigo? Uma entrega urgente? Ah, ó. Tá, tá. Vamos lá, então. Eu acho que eu já decidi. Vou pegar a Off-Roader aí. Essa montinha, entendeu? Ah, a montinha Off-Roader. Beleza. Quanto que ela custa? Quanto que ela custa? Quanto que ela custa? Aham. Ela custa... Eu acho que é 6 mil. Não sei. É porque eu tô muito apressado aqui. Pera, vamos pegar aqui. É, deu pra perceber, eu acho. Calma aí. Onde você vai? Onde você vai? Que eu vou junto, então. Vai. Opa, meu Deus. Eu vou... A gente vai ali. Vem, vem, vem. Opa, não vai ficar essa moto aqui? A gente vai com ela, com ela mesmo. Calma. Deixa eu sentar aqui na garupa. Beleza. Bora, tá preparado? Só vai, fi, só vai. Aê, tranquilo. Vou ver aí. Não sei onde você vai, mas vamos aí, né? Feche aí, fecha a porta aí. Faz o que? Feche aí. Tá. Bora. Você tá indo aonde? Você tá indo aonde? Que eu quero saber. Aí, eu vou te mostrar. Vou te mostrar quando a gente vai chegando. Tá, então eu só vou... Você conhece por essa área aqui? Mais ou menos. Eu vim pra cá uma vez só, entendeu? Ah, então tá tranquilo. Sua casa é bem longe daqui, né? Nossa, então é bem longe. Muito longe, pra falar a real. Meu Deus. Meio que buga esse negócio aqui quando... Ah, aqui, ó. Eu acho que eu sei onde é aqui, sim. Eu acho que eu sei o que é aqui, né? Na verdade. Então, eu preciso vasculhar, mano. Eu não sei. Tem alguma coisa de errado, mano. O Kumi pediu uns veículos muito caros. Eu não sei se isso é verdade e como ele vai me pagar. Ele falou que roubou um banco, mas aparentemente não é nada demais, sabe? Então, quer entrar comigo? Por isso, ele roubou um banco? Ele que falou pra você que roubou um banco. É, ele falou que roubou um banco. Peraí, vamos fechar a porta aqui, porque se ele chegar, a gente se esconde. Será? Vê se tem algum baú aqui. Mas, sério, você tá ligado que ele não mora mais aqui, né? Não? Não. Eu acho que ele mora sim, mano. Olha o tanto de mochila que tem aqui, velho. Ah, meu querido. Tem arma aqui, tem arma... Meu Deus. Mano, meu Deus. Uh! Não, não, não. Não abre, não. Calma. Não abre, não. Mano, eu acho que ele tem esse dinheiro sim, mano. Eu acho que é melhor a gente ir embora. Nossa, ele tem umas balas aqui, hein? Mano, não pega, não pega nada. Não, não pega nada, não. Cadê? Mano, pelo jeito ele é um mafioso mesmo. Porque, você tá ligado? Porque ele não tem... Ele não mora mais aqui, né? Mano, que louco, velho. Mano, ele é bem rico, filho. Eu, mano, por um momento eu cogitei que ele não era. Mas, filho, agora ele me mostrou que é mesmo. Enferrou. Você consegue dar conta ali do zumbi? Tá de noite, né? Calma. Você tem arma aí? Tempo. Ó, mano. Pera, eu vou ver se por aqui. Ó, não entra na frente, não. Meu Deus. Meu Deus. Vai me der ovo. Olha. Meu Deus. Pera. Vai. Mano, aquele zumbizinho ali. Sai, sobe rápido, rápido, rápido. Vai, 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 vai. Só vai. Mano, que louco, velho. Mano, ferrou. Ferrou, estádio. Calma, relaxa, que é o seu caminho agora. Me deixa perto de casa que eu vou deixar o carro lá pra você. Nossa. Mano, aqueles paradinhos me dá medo, velho. Você sabe pra onde você tá indo? Eu sei, né? É aqui mesmo. É só seguir reto aqui, não. Ferrou, meu querido. Nossa, eu não acredito, velho. Tá. Mano, eu tô meio que... Tá, pera aí. Aí, vai. Tá. Ó, eu vou criar a motinha. Aí, como é 6 mil, eu te pago 3 agora. E amanhã, quando estiver pronto, eu volto a buscar e te pago mais 3, entendeu? Beleza. Beleza. Você vai deixar 3 mil, então? Isso, exatamente. 3 mil. Manda aí, manda aí, manda aí. Vê se... Tá certinho aí, ó. Vê se tá certinho aí. Tá certinho. Tá certinho? Tá certinho? Então é isso. Aí, amanhã, eu quero a cor dela roxa, entendeu? Eu acho que... Talvez você tem aí, não sei. Poxa, eu vou ter que encomendar, então não vai dar pra amanhã, não, hein? Dá pra amanhã bem no fim do dia. Ah, não, tá bom, então. No fim do dia, eu venho buscar ela, entendeu? E aí... Tá bom. E boa. Então, tipo... Amanhã eu volto aí, te pago o resto, beleza? Tá, beleza, beleza. Falou, meu querido, é nóis. Falou, meu parceiro, até mais. É, rapaz. No sério, você viu o maluco? Eu não sei nem por que eu tô andando de noite aqui, velho. Mas, o sério, você é meio maluco, mas finalmente comprei a moto. Eu acho que a moto vai ser a mais rápida ali, no meio dos negócios ali mesmo. É, eu acho que a moto vai ser a mais rápida ali, no meio dos bichos mesmo. Ali no... Ali no meio dos outros carros, eu acho que a moto é a mais rápida, então comprei uma motinha mesmo, tá? E, só bora, mano. Vou, vou... Mano, a motinha vai ser braba. Rapaziada, mas finalmente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Caso tenham curtido o vídeo, não se quer deixar o seu like, se inscrever no canal que é muito importante, tá? Comenta aí embaixo também que é muito importante. Passa aqui no cardzinho, mano, que tem aí outros vídeos pra vocês assistirem, que são muito tops. E também passa aqui, mano, no meu Instagram e me segue lá que tamo rumo a mil seguidores. Estamos com 754 neste momento, tá? Então, mano, segue muito lá pra gente bater o mais rápido possível. E é isso, mano. Era isso, valeu, valeu, fui. Até o próximo vídeo e tchau.